Vamos lá galera, fazer uma missão secundária aqui no The Witcher 3, carregamento precioso. Vamos ver aqui, a missão tá aqui ó. Ainda estamos engatinhando aqui no jogo, qualquer lobo, qualquer coisa aqui é um deus nos acuda. Trilhas de carruagem seguindo para o pântano. Aqui está a carruagem. O carrinho tá cheio de flechas. Interessante, eu devia dar uma olhada. O carrinho tá cheio de flechas. Deu uma pilhada boa aqui. Uma flecha. Ele não mencionou isso. Direto no pescoço. Belo tiro. Ou o mercador tem sérios problemas de memória. Ou está mentindo. Deve ser a caixa que ele falou. Manchada de sangue. Sangue humano. Isso. Aprendi. Eu olhei isso aqui, eu falei, o que que é isso, hein? O vento está se virando. Bom, ainda bem que eu achei umas pedras aí que aumentou a intensidade do sinal. Ganhei dois pontos de habilidade e coloquei numa habilidade que deflete flechas. Já tá aqui o cara. Oh, e? Encontrou a caixa? Sim. Encontrei sua caixa incalculável. E alguém que parece muito com um motorista de carruagem. Com uma flecha atravessando o pescoço. Não há driades nesses pântanos e nunca soube de um afogador ou bruxa aquática que usasse um arco. Então, na falta de outros suspeitos, eu acho. Cuidado! Atrás de você! Não há nada atrás de mim. Eu sou um bruxo, eu teria ouvido. Assim como eu posso ouvir seu coração, que está batendo acelerado. Como o de um mentiroso. É melhor esperar que ande a cavalo melhor do que mente. Nossa! Todo esse novo. Nossa! Todo esse novo. É... Nossa... Peguei... Por que atacou a carruagem? Soldado de primeira classe John Gimmer, 6ª Divisão Temeriana, 2º Regimento. Dispensada, mas ainda ativa. Secreta, na floresta. Aquele é no transporte médico. Diabos, me carreguem se eles chegassem aos Cavaleiros Negros. E os remédios, nossos rapazes também poderiam usá-los. Temos muitos doentes entre nós. Se você me deixar ir, eles podem sobreviver. E lutar mais uma vez por um norte livre. Você pode ir, mas eu vou ficar com os remédios. Nilfgaard vai te encontrar e te matar de qualquer modo. Por que desperdiçar? Fique com eles. E engasgue. Diferente de primeira classe John Gimmer, 6ª Divisão. Fique com eles. É verdade. Não sei se você me der. Então é isso aí galera. Essa missãozinha aqui bem curtinha. Completada. Não, 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 não.